O Prudente com o Pedro Pétenão e já vem de novo o Peixe, Cauê já limpou ele, perna direita, uma batida! Tenta de calcanhar na bola, toca no meio do caminho no Diego, mas já chegou de novo ali no Henry, Henry já limpou, vem de pico, a bola passou a suzer para terminar o primeiro período, lembrando que são dois tempos de 16 minutos cada, e o Cauêzinho escapou, e lá vem ele para fazer um golaço, Cauê! Henry já abrigou de novo, escapuliu de novo o Cauêzinho na cara do gol, perdeu o pé ali o Cauê, e vem para a cobrança de novo ali o Cauêzinho, e aqui na direita o Guilherme Sass, vem uma bomba Rafael, cobrada, Arthur tentou passar por dentro, já recorregou o recupera ali, a equipe do Santos, já vem a batida para fora, ela passou lambendo a trave do Rafa, quase, o terceiro do Santos, vem de novo o Prudente, Hugo, Lucas, tentou doer para o Hugo, sobrou na cara do gol, Bruneto! Pediu um pouquinho mais de distância, Hugo, Arthur, jogou a bola curta, e mesmo assim deu sorte o Hugo, já girou bem, para fazer o gol, Bruneto! Feito o lançamento, para o Amores, gol! Rafael, Pietro, vai aqui na esquerda com o Diego, passa no corredor, tentou bater cruzado, o Sass, a bola vai entrando no depauro! Três vacilos, três gols do Santos, faltando 3 e 30 para terminar o primeiro tempo, o Santos vai vencendo, Sass bateu a bola, subiu o remestre de meta Calcanhar, Cauê, pisa, trava, está marcado pelo De Paula, é habilidade do Cauêzinho, e lá vem ele, no meio de dois, já recuperou a defesa do Prudente Vem o Sass e Bruneto! Tiro de canto para a equipe do Santos Cavadinha, veio Cauê, uma bomba, Rafael! Salvou, ali o goleiro do Prudente Caião, uma bomba, Rafael de novo! Defesa do Santos, Luiz Gustavo, limpa bem o lance Limpou bem o lance do Luiz Gustavo, no meio de três, mas aí perdeu Lá vem o Pietro, deu o bico cruzado, ela passa pelo depauro Já soltou com o Marcel, Cauê Tem pertinho dele ali Luiz Gustavo Luiz, tenta o passe por dentro Escapou de novo, Cauê, rapaz! Pra ele, Bruneto Pisa, tenta o passe pra frente Caião, foi puxado pelo Pietro Ficou no chão, arbitragem, não mandou seguir Tapa na bola, tá rolando pro segundo tempo E já disparou o Gustavo, tentou o passe Fechou bem o Arthur, e já disparou Hugo, na cara do gol, bateu o cruzado! O dia da torcida, Manto Azul Três Santos, um a de Prudente Vem de novo o Bruneto! Um tapa de primeira pro Luiz Gustavo Tentou devolver, o Arthur cortou E lá vem o Prudente Recuperou bem o Cauêzinho Guilherme, pro Wey O Cauêzinho tá bifado aí, bateu! Pressionado pelo Arthur Guilherme jogou pra frente A bola vai limpa Vai ali nos pés do Murilo Murilo, vem uma bomba de longe pra fora Autorizado, vem Murilo Murilo, tem espaço E ele pega bem A bola explodiu no meio do caminho Lá vem o Gustavo Murilo vem na dividida Vai sobrar Com o Henrique por cima! Um Santos Matheus Entra pisando ali o goleiro do peixe Matheus, tem espaço Vai vir de longe Vem uma bomba Luiz Gustavo pra... Caian Quebra bem o pé o Caian Bom passe pro Guisais Lá vem Guilherme Sais Levou pro fundo Bateu cruzado Murilo Mas Henrique A bola bateu no meio do caminho Sobrou pro Depaula Tentou bater Agora desviou Vai sobrar no Sass A bola explodiu de novo Aí sobrou com o Gabriel Henrique É contra-ataque pro Peixe Limpou bem o lance Vai tentar bater Depaula Chega agora Lateral a Deprudente Quem vem pra cobrança é a Depaula Diego Pede pro Depaula Andar ali o Diego Vem uma bomba de longe Por cima Sobe com o golinha O Prudente Diego Depaula Tem espaço Cortou pra perna esquerda Pra direita Bateu cruzado Bateu É tiro de canto Já autorizado Depaula Diego Vem um bate de longe Matheus Rebateu Hugo de cabeça Pra fora Do lançamento Matheus A bola pegou nos pés Do Moreira E o Murilo já acelerou Pro Hugo Hugo pisa Trava Levou A perna esquerda A perna esquerda Achou a diagonal Pro Murilo Sassi Matei E bom passe Do Murilo Pro Lucas Tenta o passe Por dentro Recuperou ali o Moreira Já dispara O Gui Sassi Moreira Tenta bater Cruzado João Gabriel Moreira Bola Cauê Já domina ali O Cauê Tem aberto na direita Ali o Moreira Pisou Travou pra cima Do Depaula Levou no corredor Vem o Moreira Bateu Murilo Chega cortando Bola foi Ali nas mãos Do Matheus Luiz Gustavo Vem pro jogo ali O Gabriel Batou chio Hugo ganhou Uma bomba Cortou no caminho Mas a bola Sobrou com o Moreira Sem tudo devolver Bola bateu no Hugo Trava ali não Arthur E é contra-ataque Do Prudente Com o Hugo Pra ligar o Prudente Vem o Hugo Uma bomba Golaço E é contra-ataque